A safra de grãos 2014-2015 vai ultrapassar 200 milhões de toneladas, de acordo com o terceiro levantamento da safra da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A estimativa divulgada nesta quarta-feira está fixada em 201,5 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 4,2% ou 8,1 milhões de toneladas, se comparado ao mesmo resultado da safra de 2013-2014, que totalizou 193,4 milhões de toneladas de grãos. A Conab destaca mais uma vez a cultura da soja, que deve ter um aumento de 9,7 milhões de toneladas em relação à safra anterior, totalizando 95,8 milhões de toneladas de grãos de soja. E o plantio deve ocupar uma área de cerca de 57,8 milhões de hectares, um acréscimo de 1,5% em relação à área plantada na safra anterior. Para ter mais informações sobre este levantamento, que foi realizado entre os dias 23 e 29 de novembro, acesse o site da Conab. De Brasília, Daniela Almeida.